Programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Conamp, Monamp e Simp Amazonas. O programa de hoje mostra para você alguns dos participantes da 12ª FIENG, Feira Interativa e Multissetorial Gente e Negócios e o Simpósio Nacional de Empreendedorismo. A doutora Clara Brandão, uma das maiores nutrólogas do mundo, fala sobre a importância da multimistura na alimentação. Fábio Silva, da Amigos da Floresta, fala do azeite de murupi, uma inovação na culinária. Colégio e Faculdade Dom Bosco lança os cursos tecnológicos em sua nova unidade. Tudo isso e muito mais no nosso Gente e Negócios, um programa de vencedores. A 12ª Feira Interativa e Multissetorial Gente e Negócios contou com a presença ilustre da doutora Clara Brandão, uma das maiores nutrólogas do mundo e que vem fazendo um trabalho muito importante no mundo inteiro, tirando as pessoas das situações de inanição através de uma criação sua de muito tempo, que é a multimistura e que vem fazendo um diferencial, não é doutora Clara? É um processo simples, é um alimento simples, que agrega valor para a agricultura familiar e que traz saúde para a população. Nos fala um pouco do seu programa. Na verdade, a multimistura é um concentrado de minerais e vitaminas que deve ser acrescentada à alimentação de qualquer pessoa, independentemente da idade e do seu estado nutricional. que hoje, com as grandes empresas e as grandes plantações de monocultura, nós temos alimentos cada vez mais pobres. Em 1939, um cientista disse que o maior problema das gerações futuras seria a irremediável pobreza dos alimentos causados pela pobreza mineral do solo. E é exatamente isso. Tanto que em 1977, a FAO publicou um gráfico mostrando que uma criança inglesa, onde o solo realmente tem que ser muito bem equilibrado nutricionalmente, ela precisa em torno de 600 gramas de alimento por dia. Uma criança de um país pobre precisa de um quilo a mais. E ela propunha, na época, que se usasse três partes de arroz para uma de feijão, um punhado de folhas tem que ser verdes escuras e 5 a 10% de óleo, que daria para reduzir pela metade o volume de alimento ingerido. Sabendo o volume de pessoas desnutridas nesse país, nesse mundo, você imagine você reduzir em 50% o consumo. Só que isso tem um preço alto. Arroz, feijão, óleo... Se você usar uma colher de sopa de multimistura que corresponde a 15 gramas e é um concentrado de minerais e vitaminas, você pode reduzir em 30% esse volume de alimento ingerido. Então, é uma fórmula muito simples que qualquer pessoa pode ter acesso, porque ela é composta por 70% de farelo, 15% do pó de folha de mandioca e 15% de gergelim. Por que o gergelim? Todo mundo sabe da importância do cálcio, não é só osteoporose. A falta de cálcio aumenta a caridade dentária, reduz a coagulação do sangue, ele é fundamental no processo alérgico, mantém a hipertensão, a insônia, o colesterol alto, a sua falta. Então, enquanto o leite tem... 100 gramas de leite pode lhe dar 10% do cálcio que você precisa, a folha de abóbora te dá 4 vezes mais e o gergelim te dá 10 vezes mais cálcio, sem ter o problema da alergia à lactose, por exemplo. A falta de cálcio, mas principalmente de zinco, que tem muito na folha de mandioca e no farelo, você acelera o trabalho de parto. Você impede a segunda causa de morte da mulher grávida, que é a hemorragia pós-parto, porque o zinco, o cálcio e o magnésio, ajudam na contração da musculatura e eliminação da placenta, sem contar também a questão da cólica menstrual, que reduz dramaticamente. Doutora Clara, o adulto que já veio de um processo alimentar pouco inteligente, como corrige esta situação agora? Tem que ser aos poucos, né? Como eu disse, nós comemos qualquer coisa desde que tenha um sabor agradável e conhecido. é muito importante. Então, o que você quiser fazer, você faz e vai acrescentar, por exemplo, a multimistura. Se você não consegue mastigar uma verdura, nós fazemos o caldo verde. Pode ser quente ou pode ser um suco verde. E vai acrescentando aos poucos. E sabendo que faz bem, você vai começar a notar. Do fio de cabelo até o dedãozinho do pé, você vai notar tudo o que você sente. E à medida que você vai consumindo esses alimentos, comece a perceber a diferença. Como é que está funcionando o seu intestino? Você tinha rachadura no calcanhar? Suas unhas eram muito quebradiças? Você tinha muita insônia? Muita ansiedade? Muito estresse? Aparecia muito problema de pele? Cólica menstrual? TPM? Trabalho de parto? Então você vai começar a notar a diferença. E é isso que motiva a gente a realmente partir para uma alimentação mais saudável. Doutora Clara, nós temos, há alguns anos atrás, a senhora inclusive já vinha alertando o Governo Federal de que se não fosse feito um trabalho de reeducação alimentar, consequentemente os produtos processados eles estariam levando o brasileiro a um quadro de obesidade que isso viria a se tornar um caso muito grave de saúde pública. Porque hoje quase 30% da população brasileira come fora de casa. A alimentação escolar fornece hoje 47 milhões de refeições dia. É o maior programa de alimento do planeta. E se a gente realmente utilizasse uma política de alimentação e nutrição nesses programas que começam na pré escola e vai até o segundo grau, a gente teria em 5 anos uma guinada impressionante na saúde e disposição do brasileiro. porque nós trabalharíamos realmente uma política baseada nos alimentos locais de alto valor nutritivo, de baixo custo, com preparo rápido e sabor regionalizado. Então seria assim uma grande guinada que esse país poderia dar através de uma decisão política, porque isso não depende da técnica. e o que não falta nesse país são técnicos dispostos a trabalhar uma alimentação saudável. O exemplo mais clássico é o seguinte. Nós consumimos na alimentação escolar praticamente todos os dias tem açúcar, leite e trigo. 70% do trigo importado sem contar a questão da intolerância ao glúten. Quando você usa o leite, o leite é um alimento muito caro. E você pode ter intolerância, alergia e o leite não é essa fonte de cálcio tão importante quanto se fala. A outra coisa é o uso do... O açúcar, além de ser o maior sequestrador de cálcio da nossa dieta, ele é um forte cariogênico. E como a alimentação, a qualidade da absorção dos alimentos depende da mastigação e da salivação, se você não tiver dentes já começa tudo errado, tá certo? A outra coisa é a gente utilizar os alimentos locais. E se trabalha cada vez mais o alimento quilômetro zero. O que é isso? Quanto mais próximo do consumidor estiver a produção do alimento, melhor. E quanto mais fresco, melhor. O retorno aos alimentos regionais com suas receitas típicas seria uma coisa muito interessante. Aqui na região norte, por exemplo, nós temos o tucupi, que é o maior poluente natural que a gente tem nessa região, riquíssimo em antioxidantes e que poderia ser utilizado cada vez mais, né? Além dos antioxidantes, ele é rico em complexo B, né? Porque ele é fermentado. A outra coisa é o jambu, o cariru, com todos os preparos que vocês já fazem na região. E o uso das frutas regionais. Então, você vê nos mercados e tudo, quando você vai numa festa, num coquetel, você tem os refrigerantes, quando você poderia ter as frutas, principalmente as frutas, mais do que os sucos regionais. E essas preparações na alimentação escolar, que seja o tacacá, a própria maniçoba, embora não seja muito comum aqui, mas poderia ser incentivado, né? O vatapá, que vocês poderiam fazer, porque a quantidade de camarão que tem na região é muito grande, né? E as farinhas. Essas farinhas todas poderiam ser enriquecidas. Farinha de mandioca, não só a farinha d'água, poderia ser enriquecida com o quê? Com folha de mandioca, com gergelim, castanha. Poderia se usar também muito da vinagreira, do jambu, do cariru, no próprio domicílio, em particular dentro da alimentação escolar, pra você criar o hábito. Que a gente come qualquer coisa, desde que tenha um sabor conhecido e agradável. Então, por que se realmente a cozinha brasileira é da região norte, né? Não é de outros locais. E usa sempre alimentos locais de altíssimo valor nutritivo. É o que poderia ser incentivado. Doutora Clara, o programa Gente Negócios se sente muito honrado com a sua presença aqui na 12ª-feira Interativa Multissetorial Gente Negócios. Muito grata pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. E me disponho a voltar todas as vezes que for necessário. Sabe aqueles dias em que a gente diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco? Não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae. 40 anos. O negócio é acreditar. Música 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 12ª-feira Interativa Multissetorial Gente Negócios, Fienge, está aqui com Amigos da Floresta. E o Fábio Silva, que é um inovador no setor de gastronomia, vai nos falar de um óleo picante que ele desenvolveu e que dá um sabor diferente aos alimentos aqui na Amazônia. Não é, Fábio? Nos fala um pouco dessa sua criação. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Feira e Negócios. É um evento bastante interessante e inovador também, né? Porque promove uma interatividade bastante peculiar. O azeite de murupi, ele vem do gosto que a gente tem por azeite e por pimenta. E apesar dele ter nascido como um coadjuvante de um outro prato que nós estávamos criando há alguns anos, o sorvete de tacacá, ele acabou assumindo e chamando para si o papel de líder da nossa atividade. E é o processamento do azeite de oliva com a pimenta, mas de uma forma que se respeita o valor nutricional de ambas os compostos e gradua um pouco o picante da pimenta. A pimenta murupi é a pimenta mais forte que a gente tem no Brasil, mas ela é uma das que tem sabores também mais ativos, mais harmonizantes. E a gente conseguiu estabelecer uma fórmula onde o sabor prevalece no corpo do azeite e o picante vem na dose certa. Quanto tempo, Fábio, você levou para desenvolver esse produto? Ele já se encontra no mercado? É de fácil acesso? Eu, na verdade, não sei precisar quanto tempo foi o desenvolvimento dele, porque entre eu ter tido a ideia e o produto ficar pronto foi um curto tempo, questão de poucos dias até. Mas para que eu tivesse a ideia eu precisei me alimentar de muitas pesquisas em relação aos azeites, às gorduras inteligentes, aos processos a frio para poder manter a qualidade desses nutrientes. E eu testei muitas pimentas para identificar os parâmetros, as margens que eu teria de trabalho. Então, o produto em si nasceu muito rápido, mas a gestação dele foi longa. Eu acredito que quase dois anos entre o período que a gente estudou profundamente as gorduras inteligentes que o nosso corpo precisa. Com relação ao processo de comercialização, hoje a gente ainda não tem ele em comércios. Estamos trabalhando para aumentar a nossa estrutura de produção e com a produção estruturada poder oferecer com o código de barras, com certificados de Anvisa e outros certificados que a gente já tem trabalhado para ele, um produto de excelente qualidade e referência no mercado. Por enquanto, as vendas são artesanais. Nós participamos de feiras, eventos, desenvolvemos nossos próprios canais e já temos atendido Manaus com uma certa automação. O pedido voluntário já é bastante importante para nós aqui. Mas já atendemos também seis estados, entre eles os principais pontos de venda artesanal e, principalmente, pelas feiras estruturadas que eles oferecem, como Minas, São Paulo, Pernambuco, Bahia. Esse ano, a gente ainda tem previsão de ir ao Ceará. Então, a resposta que o público tem nos dado é bastante interessante. A gente está muito satisfeito com a penetração fácil que ele encontra em qualquer culinária, porque ele favorece o sabor do alimento, acrescenta valor nutricional e brinca com o sabor. Quando a gente fala de azeite e de pimenta, as pessoas pensam em uma carne específica, em um prato próximo do seu sabor regional. Mas se você temperar a salada com ele, a salada vai permanecer com o gosto da salada, prolongando essa sensação da salada na boca e com picante suave. Se você colocar no pudim de leite ou no sorvete de coco, a reação com o doce vai ser diferente. Então, a facilidade que a pimenta oferece e a estrutura que o azeite coloca facilita qualquer alimento ficar bom. Você fez aí algumas combinações que eu considero um tanto quanto inusitadas. Me parece que você é um pouco ousado na culinária. Você já fez essa combinação? Já. E, particularmente, o pudim de leite é um vício que eu adotei, porque o doce da calda e do próprio pudim fica muito suavizado pelo efeito da pimenta. Em contrapartida, o doce do doce, o açúcar presente no doce, vai neutralizar temporariamente a picância da pimenta. Então, você tem um jogo de sabor entre a pimenta e o leite, o doce, o conteúdo do doce. E depois que você engoliu, é que vem um retro sabor com picante e com o gasto do caramelo. Então, realmente, é uma brincadeira de várias fases na boca e que prolonga de modo surpreendente o sabor. Isso ocorre com outros sabores também, com outros doces, e eu não me furto de provar sempre que tem alguma novidade ou alguma inovação que eu percebo que dá para combinar e tenho tido surpresas. Aqui mesmo na feira, uma das palestrantes apresentou uma culinária crudivorista, que é uma técnica que eu tenho procurado evoluir, do consumo do alimento cru ou de manutenção das propriedades vivas do alimento para uma melhor nutrição. E ela fez uma espécie de textura de maionese feita a partir de banana prata verde. E na hora da palestra dela, depois de provar e perceber a textura e a delicadeza do sabor da banana verde, que normalmente é travosa, que é amarga e naquele caso não estava, eu adicionei o azeite de murupi e criou um produto novo. E já vou, assim que acaba a feira aqui, eu já tenho escala para fazer no meu laboratório lá o meu próprio ensaio com a banana para ver se a gente consegue um produto estável e tão interessante quanto o próprio azeite. De forma geral, entre as várias qualidades de azeite que vocês conhecem, o azeite de oliva tem em termos de 80 calorias por colher de sopa. Só que quando ele está acrescentado da pimenta, ele vai precisar de em torno de 90 calorias para ser digerido. Então ele vai descontar isso do peixe, da torrada do creme de banana, do composto em que você está adicionando ele. Eu tenho procurado sempre explorar bastante a reação da pessoa que vem à banca e que sabe que é um azeite de pimenta, porque as reações são as mais inusitadas. Tem gente que acha que pimenta é um mau negócio e a pimenta é muito boa para o organismo. Qualquer pimenta, se comida adequadamente, ela vai causar só benefícios. A termogenia, o antioxidante, as vitaminas C, a melhoria de circulação periférica, microcirculação, as melhores respostas imunológicas que o organismo ganha. Então eu tenho visto que muitas pessoas, depois de convencidas a provar o azeite de pimenta, quando provam, percebem que gostavam de pimenta e não sabiam. Fábio, olha, muito importante, muito interessante e inovador o seu produto. O programa Gente Negócios agradece, inclusive a sua presença na nossa 12ª Fienge e também fica torcendo para você, como sindicalistas que somos, como estimuladores do desenvolvimento, que você não só ganha o mercado do Amazonas, mas do Brasil e, quiçá, do mundo. Sucesso para você. Muito obrigado. Esses planos são bastante contundentes hoje. A gente tem um plano audacioso de crescimento, mas ainda preservando a mesma filosofia que a gente tem com o alimento para o mercado. Com o alimento, a gente pretende aproximar o produtor do consumidor, a gente pretende aproximar o alimento vivo da forma comum de se comer em casa, melhorando a qualidade de vida. A gente pretende aproximar as culturas orgânicas e os lidos adequados com o meio ambiente para que as produções sejam mais satisfatórias. E quando a gente pensa em mercado, antes de eu ter plenas condições de ir ao exterior, onde a gente já tem convites, já teve pessoas de fora que se interessaram em nos dar apoio a levar o produto para fora, eu imagino que se eu não tiver condição de primeiro ofertá-lo e estruturar o comércio brasileiro do produto, eu ainda não terei condição de ir ao exterior. Eu quero levar um produto brasileiro na íntegra para o exterior. E eu acho que se eu tiver condição de acessar mais da metade do Brasil com o nosso produto antes de ir para o exterior, eu vou chegar ao exterior de maneira mais realizada, bem mais estruturada. O Colégio Dom Bosco, participando da 12ª FIENGE do Simpósio Nacional de Empreendedorismo, nós vamos conhecer um pouco dessa instituição que efetivamente tem contribuído muitíssimo para o desenvolvimento profissional do Manauara. Fala um pouco, Kathleen, dos novos investimentos da Faculdade Dom Bosco, quais são os novos endereços que nós sabemos que tem nova sede agora, nos fala dos novos cursos, enfim, faz um panorama geral da Faculdade e do Colégio Dom Bosco. Primeiramente, boa tarde. É uma alegria e satisfação nós estarmos presentes aqui com vocês neste evento. E a Faculdade Salesiana Dom Bosco, ela está aqui em Manaus, atua na cidade de Manaus. Nós temos a nossa unidade no centro, que nós temos o curso de Serviço Social, Pedagogia, Contabilidade, Administração e Filosofia. E a nova unidade agora, nós temos um novo diferencial, trazendo uma novidade também para o mercado de trabalho, que são os cursos tecnológicos. Então, o curso terá duração de dois anos e você realmente é o nosso convidado, convidada a estar conosco. E as informações também você pode se cadastrar no site. Só lembrando que as inscrições para o vestibular da FSDB Unidade Leste, que são os cursos tecnológicos, você pode estar se cadastrando no portal e efetivando a inscrição no dia da prova, trazendo um quilo de alimento não perecível, com exceção sal. E aí, no caso, você pode se cadastrar no site, trazer o alimento no dia e efetuar também a sua prova. E realmente está usufruindo, conhecendo e também fazendo parte dessa família salesiana aqui, que está estudando na Faculdade Salesiana Dom Bosco. Então, como vocês podem ver, não sei se tem acesso aqui ao banner, mas os nossos cursos tecnológicos, só assim, os cursos superiores tecnológicos serão gestão ambiental, gestão financeira, marketing e processos gerenciais. Lembrando que você também pode utilizar a sua nota do ProUni ou do Enem para fazer a sua inscrição. Então, os dias da prova serão no dia 31, agora desse mês de agosto, e 2 de setembro. Então, você pode acessar o nosso portal, que é o www.fsdb.edu.br. O novo telefone também aqui da unidade LERTE é 31314100 ou pelo 21254690. Então, você realmente é o nosso convidado, venha conhecer a FSDB, faça o diferencial no mercado de trabalho. Então, convide seus amigos, sua família e venha fazer parte dessa nossa família. Os alimentos que serão arrecadados na inscrição do vestibular serão para ser invertido, vai ser invertido nas obras missionárias, no caso, do Rio Negro, que nós estamos, assim, celebrando 100 anos aí de atuação salesiana aqui na Amazônia, na Manaus, pelo Rio Negro. Então, os salesianos, de modo particular, desenvolvem um trabalho, um trabalho social, religioso, espiritual, no Rio Negro, que aí abrange vários municípios, São Gabriel da Cachoeira, Santo Isabel do Rio Negro, Jauaretê e por aí vai. Então, você é o nosso convidado a estar conosco pela faculdade, fazendo parte dessa família, conhecendo a qualidade. Realmente, eu falando aqui, eu sou suspeita, mas venha. Realmente, descubra você mesmo o potencial e a qualidade da faculdade salesiana na cidade de Manaus. E, ó, faz a diferença no mercado de trabalho. Kathleen, o Programa Gente Negócios agradece toda a sua animação em divulgar o Dom Bosco e, realmente, é um prazer muito grande falar de uma instituição que trabalha de uma forma muito humana e preserva o social de uma forma muito intensa. Participe, modifique o seu currículo para melhor, buscando os ensinamentos que a faculdade e o Colégio Dom Bosco proporciona na nossa cidade. Sabe aqueles dias em que a gente diz hoje não? Você diz hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco? Não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae. 40 anos. O negócio é acreditar. Não. 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 Allântica. Legenda Adriana Zanotto